Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês um jogo diferente aqui, mano, de jogos de carros de Android pra vocês, né, mano, aquela série que a gente faz aqui com vários jogos de carros de Android, tem uma playlist toda aí, vou tá deixando ali, então já te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, beleza? Não te esquece de deixar bastante joinha, show de bola, compartilha pra um amigo seu, converta um amigo seu a vir pra cá pro canal pra gente bater um milhão de inscritos esse ano, beleza? E vamos que vamos, mano, o nome desse jogo se chama Tokyo Drift, é isso mesmo, deixa eu ver aqui, é Tokyo Drift, literalmente, eu percebi que é um jogo bem fácil, mano, tá ligado? Pra eu, que sou ruim de Drift, se você também é ruim de Drift e tá procurando um joguinho didático, é esse aqui, vamos então, mano, pro vídeo, puxa a vinheta! Mano, o negócio é o seguinte, já fiz o tutorial aqui, a gente pode escolher 4 carros, né, mano, o gráfico é bem tranquilinho, assim, o gráfico é bem, né, um pouco inferior aqui aos que nós tínhamos, mas assim, eu acho que roda em qualquer PC, roda em qualquer celular, né, mano, Tokyo Drift o nome, só você colocar aí, eu vou de Silva S15, S15, eu vou de S15, nome do jogador, vou botar só Soft, só Soft, parece, mano, que esse aqui dá pra jogar com os amigos também, tá ligado? Curti demais, esse nome já foi escolhido, que isso, os cara tá pegando meu nome aí, mano, é o Soft, né, meu nome, tá ligado? Deixa eu ver, aí se Microsoft também já for, este nome já foi escolhido, que isso, mano, os cara tá me copiando, assim, na cara, dura a primeira vez que eu entro no jogo, mano, vou botar o 222, Microsoft 222, os caras já pegaram meu nome aí, mano, sacanagem, vamos lá, Dadino Yotira, vamos te mostrar o Tokyo Drift, vou te ajudar a entrar no teu primeiro evento freestyle, ah, moleque, começamos com o menu de drift, aqui podemos participar de eventos freestyles e fazer, não sei o que que é isso, tandems para ganhar muito dinheiro, vamos começar, vamos, aqui, ó, já tá mostrando pra mim o mapa mood, vamos clicar nessa joia, olha, mano, até que o menu do jogo é maneirão, né, velho, incluindo eventos freestyles e eventos tandem localizados na sessão multijogador, beleza, eu tô querendo mexer no gráfico, meu querido, primeiro, eu vou com o meu carrinho vacaiado desse jeito que tava aqui mesmo, beleza, se eu ter três vitórias eu ganho ouro, duas vitórias eu ganho só dinheiro e uma vitória eu ganho caixas, beleza, só que antes de eu fazer isso aqui, olha, mano, dá pra mexer no composto de pneus, aqui, ó, mostra quanto de torque eu tenho, quanto de potência, três, trezentos e seis deve ser cavalos, né, eu sou amador um, viado, não sou ninguém nesse jogo, pera aí, calma aí, meu querido, calma aí, eu entendi, começamos no menu de drift, me solta no menu de drift aqui pra ver se eu consigo melhorar os gráficos, aí, aí o mano me enchendo o saco de novo na quebrada, me deixa solto no menu, mano, ô meu Deus do céu, beleza, mano, é isso aí, então, vamos lá, agora eu vou, sou obrigado, né, mano, a pegar aqui e vamos fazer a vitória, meu carro tá aí, vou mostrar pra vocês como é que é o driftzinho da quebrada, ó, a melhor forma de conseguir muitos pontos é, é, boa sorte, tá bom, beleza, aham, vamos lá então, eu tenho que conseguir só ponto, ah, moleque, se liga, qualquer um aqui faz drift, irmão, respeita, eu nem sei por onde que eu tenho que ir, não, pera aí, olha lá, pra você ver, eu erro, eu erro até, mano, eu sou tão ruim que eu erro até os lugares que tem que fazer drift, viado, olha lá, mas também tem pra tudo quanto é canto, ah, que doideira, mano, tem um placar aqui em cima de mim, eu sou o quarto, eu sou o último, olha, olha, olha eu pegando a maldade do negócio, ó, 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 me respeita, me respeita que eu sou o drift dele, irmão, dos mais cabulosos, ó, 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 ó Beleza. Chant K é trocar de carro. Repetição. Mano, não vou repetir, não. Vou repetir, não. Chant K eu vou sair fora. Vamos sair fora. Cadê? Olha lá, não ganhei nada. Sou ruim. Eu sou ruim até nesse joguinho. Achei que eu podia ficar melhor no joguinho, mano. Não consegui, mano, tá ligado? Me senti muito triste aqui agora, depois dessa. Beleza, ele mandou. Drift é isso, é freestyle. Caio, pá, 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 nesse evento. Três pilotos, já percebi, mano. Aí ele fala aqui nesse evento. Tá, bora. Ah, eu sou obrigado a entrar nesse evento, senão ele não continua o tutorial dele. Vamos lá, três vitórias, aquela mesma parada. Eu quero ver a hora de tunar os carangão. Vamos lá. Vou tentar jogar mais fino esse aqui, hein. Vamos lá. Dá pra jogar mais fino? Olha. Olha o Driftzão raiz, ó. Ó, ó. Ó o Driftzão raiz. Eu já metendo do lado. É bem freestyle mesmo. Eu tô em terceiro, mano. Os caras tá... Meu carro tá podre. Tá originalzinho, pô. Tinha que botar pelo menos alguma coisa nele pra fazer mais Driftz. Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Peguei a moeda de fazer Driftz nessa febre aqui. Eu acho. Só fazer o roda, 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 roda. Achei que tipo. Aí, ó. Fui pra primeiro. Fui pra primeiro nesse esquema. Não sei o que que eu fiz aqui, não. Meu palavra que sei que o que eu fiz é mentira. Aí, ó. Vai de ladinho, de ladinho. Ó, eu fiquei em segundo, mano. Sério isso, produção? Não consigo ficar em primeiro nem a pau, mano. Achei que ia ser fácil. O jogo aí é desafiador. É porque você acha que você tá fazendo Drift, mano. Mas você não tá. Eu não sei, mano. Entendeu? Não sei. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo turnar meu carro. Deixa eu turnar meu carro em paz, meu irmão. Pô, aí, ó. Vamos pra garagem. Tá na hora de comprar melhorias. Beleza. Só que você não sai da frente pra eu comprar as melhorias, tá ligado? Seu filho de nós temos. Aí, ó. Vamos ver o que que tem de melhoria aqui. Carros. Eu só tenho um. Isso. Deixa eu ajustar o bicho. Ocultar meu Wii U. Renomear. Editar. Não. Oficina de... O que que é isso aqui? Não sei. Mas vale 15 mil. Oficina de pintura. Deixa eu ver o que que tem pra pintura. Dele aqui. Deve ter umas pinturas loucas, né? As minhas pinturas. Deixa eu ver. Colocar aqui, ó. É isso aí que eu vou colocar só. Nova camada. Aqui, ó. Vai ser só isso aqui mesmo. Aí. Beleza. Vou fazer um espelho aqui. Isso. Aí, ó. Boa. Ficou bom. Comprar. É isso aqui. É o único patrocínio que eu tô tendo. Eu sou pobre. Nessa... Nessa fita aí. Beleza. Peças. Vamos ver o que que tem de peça. Ó, né? Até que tem... Vamos botar um turbo aí, mano. Nessa quebrada aí. Cadê? Ah, não. Tudo... O que eu tenho aqui. O que que é isso aqui? Stock, 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 stock. Quanto que eu tenho de grana? Mil conto? Não vai dar pra comprar caramba de nada, não. Mas as pecinhas parecem ser maneiras, mano. Ó, se liga só. Tem umas peças da hora. Essas aqui tá bloqueadas. Essas aqui é só com dinheiro. Mas tá bom. Que dinheiro a gente consegue. Tem alguma coisa de assistir? Anúncio pra... Aqui, ó. Dinheiro grátis. Certeza que tem alguma coisa aqui pra... Tá ligado? Pra você assistir... E ganhar uma moeda. Aham. Eu já entendi. Já entendi. Isso aqui é tudo que eu tenho. Stock. Meu stock. Eu tenho turbo. Tá bom. Achei que eu não tinha turbo. Pelo menos tem turbo. Tá ligado? Ó. Esse turbinho aqui. O mais michuruca é... 3.700 e pouco. Vamos curtir, mano. Curtir o joguinho. Deixa eu ver se tem alguma parte estética aqui. Ahn. Ó. ECU. Ó. ECU aí, ó. Central. Zona. Ó. Tem até nitro, mano. Caramba. Eu curti o joguinho, velho. Curti. Deixa eu ver essas paradas de caixa aqui. Eu não tenho caixa pra abrir. Maneiro, hein? Maneiro. E a parte estética do carro? Cadê? Oficina de pintura. Ahn. Editar. Ah, aqui, ó. Motor. Ó, ficou mais bonito esse... Ah, rapaz. Pera aí. Acessórios. Vamos aqui acessórios pra ver o que que tem. Ah, aqui, ó. Body kit. Loja de peça. Ah, mano. Se liga nos body. 28 mil, mano. Você tá doido. Mas dá pra deixar o carro tipo Monalisa aqui, tá ligado? E sem contar, mano, que o que eu mais gostei nesse jogo é que nós tem a parada do lobby. Que a gente pode ir junto com os amiguinhos. Então, mano. Vou deixar vocês acharem aí. O que vocês acham? A gente faz outro vídeo desse. A gente não faz. Vocês que vão decidir. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus aí. Convide os amiguinhos. Curtir demais esse vídeo aí. E é nóis, mano. Valeu.